Boa noite. Prefeito Bruno Covas toma posse na Câmara Municipal de São Paulo. No discurso, o Tucano exalta a democracia e critica negacionismo durante a pandemia. E prefeitos de cidades vizinhas à capital dizem que não vão seguir Covas na decisão de aumentar o próprio salário. Dirigentes de São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema e Mauá vetam reajuste pelo menos por enquanto. Bolsonaro afirma que o governo vai decidir se quem já foi infectado pelo novo coronavírus será vacinado. Durante live, o presidente ignorou o caso de reinfecção e usou o próprio exemplo para dizer que não vai se imunizar porque já tem anticorpos. No Vaticano, o Papa celebra a primeira missa do ano. Após cancelamentos no Ano Novo por causa de dores, Pontife se pede pela paz mundial. E o papel da arte como válvula de escape em um ano cheio de desafios. A primeira agenda cultural do ano traz as dicas para curtir o novo ano com segurança e relembra o que foi destaque em 2020. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta. E nossa primeira edição do ano volta já já, logo após o intervalo. Exagerou nas refeições de fim de ano? Não se preocupe nesta segunda. Mulheres te mostra como dar a volta por cima e aumentar o metabolismo. A chefe Fernanda Mayon ensina uma receita deliciosa de bolinho de batata com bacon. E ainda tem dicas de como cuidar dos bichinhos durante o calor. Mulheres é nesta segunda, 3 da tarde. Ainda tem gente que faz curso técnico. E curso técnico da futuro? Mas no Brasil, não existem muitos cursos técnicos, né? O governo federal, por meio do Ministério da Educação, atualizou o catálogo nacional de cursos técnicos. São 215 cursos, divididos em diversos eixos tecnológicos. Com certeza um deles combina com você, né? O novo catálogo está disponível em gov.br.mec E traz informações detalhadas sobre cada curso. Bom para orientar as instituições que querem oferecer esses cursos? Bom para você escolher uma profissão. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Agora, além de ver, você também pode ouvir o Jornal da Gazeta. Confira. Podcast Jornal da Gazeta. Um novo formato de consumir notícia. Você ouve onde, quando quiser. A partir de aplicativos de celular. Diariamente são reproduzidos os comentários de política e de economia exibidos no Jornal da Gazeta, da Somplay. O documento afirma também que o partido tem como objetivo... Como é que fica a articulação do governo nessas condições, o senhor acha que... Uma legenda se arrisca a cometer um suicídio político. As nossas entrevistas você também encontra sempre que quiser lá no podcast. E ainda tem um especial palco e prosa que fala sobre os bastidores da notícia num bate-papo super gostoso. Ouça nossas conversas. O bom jornalismo. Agora também no podcast Jornal da Gazeta. Atenção. Problemas à vista. Os problemas nem sempre avisam quando vão aparecer. Previna-se. Conheça as melhores opções em seguros. Garanta a proteção de seus maiores bens. E fique tranquilo. Programa Seguro. Todo domingo, 8h30 da noite. Bruno Covas, prefeito reeleito de São Paulo, tomou posse hoje na Câmara dos Vereadores da Capital. No discurso breve, o tucano defendeu a democracia e citou o avô no que chamou de desafios dramáticos para descrever a atual crise social e econômica provocada pela pandemia. A cerimônia começou por volta das 3 horas da tarde na Câmara dos Vereadores da Capital. O vereador mais velho de todos, Eduardo Suplicido, PT, eleito esse ano, comandou os trabalhos. O governador João Doria, do PSDB, participou de forma remota. Há exemplo de diversos secretários e dos próprios vereadores, já que muitos preferiram cumprir o recomendado e foram empossados de forma virtual. Milton Leite, do DEM, que foi reeleito hoje presidente da Câmara, comandou a posse dos 55 representantes que prometeram honrar o mandato pelo bem dos cidadãos. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, assinou o termo de compromisso de posse junto de seu vice, Ricardo Nunes, do MDB. Em seu discurso de pouco mais de meia hora, Covas disse que as urnas deram o recado da moderação, da ciência e da eficiência. Evocando uma fala usada por seu avô, Mário Covas, durante a posse dele como governador, em 1995, o prefeito citou o que chamou de desafios dramáticos dos próximos anos. Um misto, segundo ele, de crise econômica e também social provocada pela pandemia. A prioridade na nossa administração está colocada. Contribuir para diminuir as desigualdades sociais no nosso município e melhorar a qualidade de vida de quem vive aqui. Isso exige sensibilidade social e sentido de urgência. Nossa cidade é enorme e suas demandas maiores ainda. Bruno Covas também falou sobre Covid-19 e citou as fake news sobre o tema para comentar o combate ao negacionismo. Ele chamou de império da mediocridade os que não acreditam na ciência. Que todos nós reflitamos sobre o legado da pandemia, da quarentena, do distanciamento social, das restrições impostas a todos. Que lições podemos tirar desse processo? Qual sociedade pretendemos ser? Qual comportamento coletivo queremos deixar exemplo para os nossos filhos e netos? Qual a contribuição vamos deixar para as futuras gerações enfrentarem situações semelhantes? As vacinas vão chegar. Nossa cidade está pronta para vacinar em massa, mas ainda precisamos manter os cuidados. A decisão do prefeito Bruno Covas de aprovar o aumento do próprio salário e dos secretários não deverá ocorrer nas cidades vizinhas da Grande São Paulo. Em São Bernardo do Campo, o tucano Orlando Morando disse que não há a menor chance de aumentar os salários em um futuro próximo e que tem doado parte do valor correspondente a um reajuste concedido na gestão anterior com o qual não concordou. Paulo Serra, também do PSDB, prefeito de Santo André, diz que 2021 será um ano de ajustes e que após a pandemia discutirá a reposição apenas para funcionários de carreira. Em Diadema, Felipe, do PT, afirmou que vetará qualquer tipo de reajuste para prefeito, vice ou vereadores. E em Mauá, Marcelo Oliveira, também do PT, apontou que essa possibilidade já foi vetada pelo legislativo da cidade antes das eleições. Também tomou posse hoje o novo prefeito do Rio de Janeiro. Esta é a terceira vez que Eduardo Paes do DEM assume o comando da cidade. Na cerimônia na Câmara de Vereadores, Paes fez o primeiro discurso como prefeito, que durou 15 minutos. Ele falou que dará prioridade ao combate à corrupção. Para isso, estamos criando a Secretaria de Governo e Integridade Pública. No Diário Oficial de hoje, criamos o Rio Integridade, a transformação pela qual a população carioca anseia passa necessariamente por uma mudança radical nas práticas da administração pública. E fez críticas à gestão do antecessor, Marcelo Crivella. Nunca na história da cidade do Rio de Janeiro, um prefeito recebeu de seu antecessor uma herança tão perversa. Servidores esperando pagamentos que não vêm, 15 folhas de salários para o próximo ano e um desafio fiscal colossal que alcança a marca de 10 bilhões de reais. Esse é o cenário desastroso das finanças da Prefeitura, mas não desastroso o suficiente para nos abater. Nós vamos recompor o caixa, o exterado. Antes mesmo da posse, Paz já havia publicado 74 decretos no Diário Oficial, com os quais determinou investigações sobre Crivella. Ele instituiu a criação de uma comissão de investigação preliminar para apurar possível irregularidade na Prefeitura do Rio, no QG da Propina, episódio que levou Crivella à prisão e ao afastamento do cargo. Paz deu prazo de 30 dias para a apresentação de um relatório. Outra comissão vai apurar se houve irregularidade dentro da Prefeitura com os guardiões do Crivella, grupos de assessores pagos para agredir jornalistas na porta de hospitais a fim de atrapalhar reportagens com denúncias na saúde. Crivella, que está em prisão domiciliar, sempre negou irregularidades. Na última live realizada em 2020, o presidente Jair Bolsonaro ignorou os casos de reinfecção pelo novo coronavírus e disse que o governo federal discutirá se aqueles que já contrairão a doença poderão tomar a vacina. Bolsonaro garantiu que o assunto será definido pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa e reafirmou que não pretende receber o imunizante. O que falta? É acertarmos quem vai tomar, quem não vai tomar a vacina, né? Em parte já está definido os grupos, mas por exemplo, nós temos que acertar aqui com a Anvisa, acertar com o Ministério da Saúde, quem já foi infectado lá atrás e se safou e já está imunizado, se vai ter que tomar ou não. Vai ter que tomar ou não, se pode tomar ou não. No meu caso particular, como eu já fui infectado, eu já tenho anticorpos, eu não vou tomar a vacina. Na transmissão online, o presidente também afirmou de maneira equivocada que a hidroxicloroquina não aumenta o risco de arritmia cardíaca, um dos efeitos colaterais do medicamento. Bolsonaro defende a utilização da substância como tratamento precoce contra a doença, apesar de não haver ainda comprovação científica. Não tem que ter medo da hidroxicloroquina, ela não causa arritmia. Um mês e pouco atrás, a Sociedade Europeia de Cardiologia disse que não causa arritmia. Não faz mal hidroxicloroquina, não faz mal ivermectina. Anitta é a mesma coisa, não custa, é o lombrigueiro, pô. Toma o lombrigueiro. Quem sabe dê certo, não é contigo. Comigo deu certo. O tratamento precoce é a chave da solução, é a chave dessa coleção. O presidente criticou também os lockdowns adotados no país, entre eles em São Paulo, e disse que as operações policiais para retirar turistas das praias é um abuso. As medidas têm sido adotadas para evitar aglomerações no momento em que o país registra mais de 194 mil mortes. O governo de São Paulo, tu é um irresponsável, até porque tu perdeu toda a sua credibilidade quando, por decreto, fechou São Paulo e foi passear em Miami. Tu não sabe o que é o povo. Quando começou essa onda toda de março, eu fui para Ceilândia, fui para Taguatinga, no meio do povo. A empresa desceu o cacete de mim. Mas eu, como chefe do executivo, presadio João Doria, presadio João Doria, tem que estar no meio do povo, pô. Ele afirmou que o Brasil pode negociar a compra da vacina produzida pela farmacêutica Moderna. O imunizante teve uso emergencial aprovado nos Estados Unidos. Bolsonaro também justificou o fracasso do pregão aberto pelo Ministério da Saúde para a compra de seringas e agulhas. Empresas que participaram garantiram o fornecimento de apenas 2,4% do total destes insumos que o governo tentou comprar para serem usadas na vacinação contra a Covid-19. O pregão eletrônico, realizado na terça-feira, previa a aquisição de um total de 331 milhões de seringas. Mas as empresas que participaram ofertaram 7,9 milhões. Vocês sabem para quanto foi o preço da seringa no Brasil? Aqui é Brasil. Você sabe como é que está a produção disso? Como é que o mercado reagiu sabendo que tínhamos que comprar 100 milhões ou mais de seringas? É quando a procura é enorme, a produção não é grande e o preço vai lá para cima, não é isso? Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Marcada para 1º de fevereiro, a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado entrou na reta final. Nessa fase, com o Congresso em recesso, a disputa ocorre nos subterrâneos, que emanam um aroma muito forte de traição. O Planalto prioriza a Câmara. É ali que começam a tramitar as propostas do Executivo. E o presidente da Casa tem o poder de organizar a agenda de votações. Pode adiantar ou atrasar o relógio. Cabe ao presidente da Câmara também aceitar ou engavetar pedidos de impeachment contra o presidente da República. A briga pelo controle da Câmara virou uma queda de braço entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia. Impedido pelo Supremo Tribunal Federal de reivindicar a recondução ao trono, Maia articulou a candidatura do líder do MDB, Baleia Rossi, que mede forças com o preferido de Bolsonaro, o líder do Centrão, Arthur Lira, filiado ao PP. Se a política fosse uma atividade lógica, o jogo já estaria jogado. São necessários 257 votos para eleger um presidente da Câmara. Juntos, os partidos que se dispõem a apoiar Baleia somam 281 deputados. As legendas associadas à Lira têm apenas 214 deputados. Feitas as contas, o grupo de Maia prevaleceria sobre Bolsonaro. O diabo é que, na política, a matemática está subordinada à fidelidade, que é um valor extremamente fluido. As alianças das cúpulas partidárias com os candidatos prendem os deputados com grilhões de barbante. E o candidato do Planalto frequenta a disputa, munido de dois elementos que costumam mover montanhas no legislativo. Verbas orçamentárias e cargos no executivo. Além de subverter a matemática, a disputa desafia a semântica. Os rivais de Bolsonaro chamam os deputados que trocam Baleia Rossi por Arthur Lira de traidores. Os aliados do Planalto os chamam de convertidos. O que une os dois grupos é a familiaridade de ambos com os métodos. Bolsonaro utiliza ferramentas que foram usadas por todos os seus antecessores. Não há mocinhos nesse filme. Numa aliança encabeçada por Baleia, candidato do MDB de Temer, que pode ser apoiado pelo PT de Lula e Dilma, quem se queixa do fisiologismo fica muito parecido com uma criança que brinca no barro depois do banho. Boa noite. O primeiro de janeiro foi de tempo abafado e de chuva aqui em São Paulo e foi assim em várias regiões do Brasil. Vamos ver os detalhes da previsão do tempo agora com o Luciano Penteado. Boa noite, Luciano. Feliz ano novo pra você. E claro, o ano chegou com energia renovada, que seja um ano de boas notícias, não é? E bem, o primeiro fim de semana de 2021 será como? Boa noite, Luciano. Que assim seja, né? Um ano melhor pra todos nós. Olha, Lu, amanhã na capital ainda pode chover fraco. Aí domingo é pouco provável. A virada do ano aqui na capital não teve aquela multidão aqui na Avenida Paulista, já que o evento foi cancelado para evitar a disseminação do novo coronavírus. Mas houve queima de fogos de artifício por toda a cidade, sobretudo de rojões, aqueles bem barulhentos. E o famoso Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, também foi bem diferente do habitual. Não teve aquele mar de gente e a orla até que reuniu muitas pessoas. Só que o distanciamento social foi até que bem respeitado. Afinal, a multa pra aglomeração era de 15 mil reais. E teve até fogos, viu? Não aquele espetáculo primoroso da prefeitura, um dos mais bonitos do mundo. Mas teve alguns fogos lançados pelos próprios moradores. E é bom ficar atento, porque amanhã pode chover forte no Rio de Janeiro. Isso porque a frente fria avançou ainda mais sobre a região sudeste do Brasil. A maior área de instabilidade está justamente cobrindo todo o estado do Rio de Janeiro, essa área aqui em azul. Também pegando parte do litoral paulista, sul de Minas Gerais e Espírito Santo. Chove também na área verde escuro, cobrindo quase todo o Amazonas, partes do Pará e também de Roraima. A capital, com mais chuva de todas, será justamente o Rio, com 80 milímetros amanhã. E com risco de deslizamentos de terra na região serrana. Belo Horizonte também terá chuva, 20 milímetros e máxima amanhã de 27 graus. Chove também em Manaus, com temperatura aí variando entre 24 e 30 graus. E também em Natal, desculpe, em Palmas, onde faz até 36 graus. Em Natal, aí sim não chove, faz solzão com máxima de 31 graus. Também fará sol sem chance de chuva em Porto Alegre, Recife, João Pessoa e também em Fortaleza. Luciano, como é que fica o fim de semana aqui em São Paulo? Vai dar sol? Lu, no domingo, sim. Amanhã ainda chove aqui na capital. No estado, a gente vê que na região oeste, perto ali de Presidente Prudente e também São José do Rio Preto, faz sol o dia todo amanhã. Já na parte central aqui do estado, nebulosidade com aumento de nuvens e chance pequena de chuva. Aqui na faixa leste, onde tem capital e litoral, aí sim é chuva na certa amanhã. Os próximos dias aqui na capital vão ficar assim. Amanhã chove fraco, com máxima de 24 graus. Aí domingo a chance de chuva diminui e a temperatura cai um pouquinho. Na segunda-feira, o sol reaparece e a máxima será de 26 graus, com máxima de 16. Bom, e hoje o Jornal da Gazeta exibe o último episódio da série O que nos resta? A riqueza perdida no lixo, parte 2, inserida no contexto da pandemia. Na reportagem anterior, mostramos que o consumo em casa passou a ser bem maior do que nas ruas, por causa do isolamento e também da adaptação do trabalho em home office. Em reflexo a isso, atividades econômicas, como o de coletores, foram bastante impactadas ao mesmo tempo em que hábitos mais sustentáveis se mostram ainda mais relevantes para diminuir a quantidade de resíduos, principalmente o plástico no meio ambiente. Você consegue imaginar um mundo com menos embalagens de plástico? Um mundo com cidades modernas, com menos lixeiras, por que não, onde esse hábito se torne cada vez mais raro? Pois saiba que já há pessoas e estabelecimentos que acreditam nisso, apostam em um lema, uma vida sem plástico. A charmosa lojinha em uma galeria da Rua Augusta, região descolada da capital paulista, tem orgulho de não vender nada de plástico. Ideia da norte-americana Lori, que mora no Brasil há 12 anos. O local, claro, fechou no início da pandemia, mas voltou com atendimento presencial e foco nas entregas. Buchas de banho, feitas com rede de pesca. Esfregão, de madeira e fibra de coco. Este outro, de piaçava. O rodo é de madeira e borracha, como antigamente. E sabe o filme plástico de vedar potes? Este é biodegradável, feito de cera de abelha. Eu acho que o plástico, você tem que pensar na maneira que ela é preciosa. E só usa igual que você usa ouro, você não joga fora. Você tem que fazer de uma maneira diferente, porque não aguenta mais lixo. Então, se você pode trocar coisas pequenininhas para coisas melhoras, que duram para sempre, para que não? Além de eliminar o plástico, a pessoa que quiser dar um passo além, ela também pode fabricar o próprio cosmético ou fabricar o próprio produto de limpeza. E aqui ela tem, por exemplo, vários itens a granel naturais. Tem cera de abelha orgânica, carnaúba, óleo de castanha, óleos vegetais. Tudo vendido a granel, a pessoa pode trazer de casa a própria embalagem de vidro ou adquirir aqui mesmo, na loja, para sair daqui com os próprios cosméticos, na embalagem de vidro, zero plástico. As receitas que fizeram sucesso na pandemia estão na rede social. Tem de esfoliante de borra de café a sabonete de barbear. Pode dar um trabalhinho, mas é muito mais sustentável. Então, se você consegue evitar plástico no dia a dia, com produtos que são duráveis, para que não? É tão fácil. Só começa. Pessoal, aqui em casa eu já reduzi bastante o uso de embalagens de plástico, de sacolinhas. Recentemente eu fiz um teste, eu comprei essa sacolinha aqui no mercado, parte dela é feita com cana de açúcar. Portanto, do ponto de vista ambiental, ela é muito melhor porque se decompõe mais rapidamente na natureza. O problema é o preço. Nos mercados aqui de São Paulo, a embalagem com 30 sacos está aí na média de 53 reais. É mais que o dobro que a sacolinha tradicional. Este especialista em meio ambiente da Universidade Mackenzie faz uma observação. A dependência do petróleo, matéria-prima do plástico, segundo ele, é movida porque o vilão do meio ambiente é mais barato e gera mais lucro aos fabricantes. O preço dele é baixo porque a produção petrolífera no planeta é muito alta, não está caindo não. E se não fosse fazer plástico? Ia ter que queimar do mesmo jeito, ia poluir muito pior. Se chegar num ponto onde, para você usar uma sacolinha plástica, é só biodegradável, acabou com o problema. Durante a pandemia, a geração de plástico seguiu uma regra inusitada. Mais resíduo doméstico, com mais gente em casa, e menos lixo de restaurantes, lojas, empresas. A coordenadora de um aplicativo de coleta de lixo conta que o fechamento do início da quarentena fez a renda dos catadores desabar. A gente ficou preocupado em estimular a coleta, em ficar estimulando os catadores a fazerem coleta, sabendo que é um público vulnerável, e aumentar muito o risco de contaminação. A Anne recolhe materiais com o marido pelo aplicativo. A gente viu nossa renda cair a zero, sabe? A gente viu a fome bater a nossa porta e não ter material para a gente trabalhar na rua. Antes da pandemia, a Anne e o Lucas contaram para a gente que chegavam a tirar, em um único dia de trabalho, juntos, até 300 reais. Hoje, num dia bom, esse valor não passa de 30 reais para os dois. Um valor insignificante, e ainda por cima, eles têm duas filhas pequenas. A gente tem sobrevivido de doações. O catador não faz famosos. Essa turma está na rua, aí todo mundo falando de álcool gel, vamos lavar a mão, usar máscara, mas esse público não tem acesso a isso. O especialista do Mackenzie consegue enxergar algo positivo no momento delicado. Mudanças de comportamento do pós-pandemia. E o que nos resta no horizonte? A redução na geração de lixo, atrelada a uma nova visão de consumo. Vai se habituando a população a ter um determinado padrão de consumo, não só dependente de coisas que custam caro. Puxa, tudo entre aspas, que é ecologicamente correto é muito caro. Por quê? Porque não tem produção, não tem incentivo. É reclamação de todos. Olha só que gente suja, todo mundo jogando plástico no chão. Então, que incentivo eu tenho de fazer uma coisa diferente com o plástico, se nada? Então vai acabar, eu não tenho nem onde morar direito. Nas ruas desse novo normal, os catadores seguirão em busca de riquezas perdidas no lixo, onde ser notado e devidamente reconhecido parece um desejo antigo e não menos importante. Porque atrás de uma carroça tem um pai de família, atrás de uma carroça tem um trabalhador, né? Tem uma história. Tem uma história. É isso, Luciana. Eu volto segunda-feira com a previsão do tempo, mas queria deixar aqui um convite para o telespectador assistir a série completa que está disponível no canal do Jornal da Gazeta no YouTube. No total, contando com as matérias dessa semana, são sete episódios que falam sobre a problemática do lixo no mundo e discutem qual o nosso papel diante desta realidade. Um trabalho que começou em 2019 e que envolveu muita gente, ouviu grandes nomes do meio ambiente e acompanhou exemplos de iniciativas sustentáveis e agora foi atualizado com o contexto da pandemia da Covid-19 que, como nós mostramos, agravou o descarte de resíduos não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Portanto, é só clicar em youtube.com.br, Jornal da Gazeta, tudo junto. E é isso. Até segunda, Luciana, com mais informações da previsão do tempo. Fica aí a dica, Luciano. Parabéns pelo trabalho, né? Muito importante. Então, ótimo fim de semana e até segunda. Bem, e o que dizer da importância da arte para as nossas vidas nesse ano tão difícil que foi 2020? Em tempos de confinamento, isolamento social e de fechamento de espaços importantes como cinemas e teatros, o lazer e a arte precisaram abusar da criatividade para também garantir a própria sobrevivência. Então, vamos à primeira agenda cultural do ano com o Felipe Vidal. Em um dos momentos mais difíceis da humanidade, a arte se reinventou, chegou até onde havia possibilidade e nos fez transbordar emoções em um abraço, mesmo que virtual, de esperança. Guiou voos pela imaginação, mas também conscientizou e arrecadou para quem mais precisava. Quem é que não arrastou os móveis em casa? Diz aí. Nesse palco virtual, Marília Mendonça fez história. Mais de 3 milhões de pessoas simultaneamente conectadas no modão. Também teve Caetano, Elza Soares, Tereza Cristina, então, de março a dezembro, ao vivo nas redes, toda noite. Eu sou rica pelo convite. Eu sou rica pelo convite. Eu sou rica para a nossa vida. Não só música, teatro, dança, museus brasileiros ou lá do outro lado do mundo, a um só toque. Entre tanta tecnologia, uma olhadinha no passado, a volta dos drive-ins, do clássico cineminha, a galeria de arte. Com o carro, viajamos até o espaço. De São Paulo para o universo. O nosso carro se transforma numa nave espacial. As paredes, grandes telas da cidade, abriram caminhos para reflexão, homenagens, projeções, luzes, grafites. Que inspiraram tanto em 2020, como agora, em 2021. Projetos vistosos em via pública ao olhar de todos. Seja pelas calçadas ou janelas, que se tornaram lugares privilegiados dessa plateia urbana. Iniciativas que com as vozes dessa metrópole múltipla. Nessa semana, um dos símbolos da capital, a ponte estalhada, está de cara nova. Pare o abuso de poder. Nessa galeria de arte a céu aberto, a ressignificação dos espaços públicos é um grito e uma provocação civil. Uma mensagem escrita ano passado que ainda ecoa 100%. O Nós, Artivistas, traz a vários pontos de SP manifestações artísticas com temas sociais, históricos e urgentes. Aqui na Paulista, a frase, vidas pretas importam, marca o asfalto na altura do MASP. Fique de olho! Ainda nas letras, como começar do início, se as coisas acontecem antes de acontecer. A Hora da Estrela, Clarice Lispector. A obra e trajetória de um dos principais nomes da literatura brasileira, disponível online. Um site interativo, promovido pelo Instituto Moreira Salles. No acervo, fotos, manuscritos, cartas. A chance também, de além de ler, ouvir Clarice. Um criminoso, chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava. É só rolar a tela e embarcar em um percurso poético e intimista. Anota aí! claricelispector.ims.com.br Mas me diz uma coisa. Você tem fé! E pra terminar a primeira agenda do ano, Cineminha em Casa. Até 10 de janeiro, o Itaú Cultural apresenta uma mostra online com cinco filmes do grande Lima do Arte. Os títulos reúnem os personagens consagrados do ator na sétima arte. De Sargento Getúlio, em 83, a A Volta pra Casa, de 2019. É de graça! Só falta fazer aí a pipoca. Que nesse ano de 2021, a arte continue nos encontrando, inspirando, seja no ambiente virtual ou real. A agenda cultural do JTG continua toda sexta-feira. Até semana que vem! Agora vamos falar da pandemia do novo coronavírus pelo mundo. Cerca de 50 países já começaram a vacinação contra a Covid-19. A China foi o primeiro a usar vacinas experimentais fabricadas localmente. Segundo o governo chinês, até agora, mais de 5 milhões de pessoas foram imunizadas. Já Israel conseguiu vacinar 1 milhão de habitantes em apenas 12 dias. É a taxa mais rápida de todo o mundo. Porém, algumas nações, como o Brasil, ainda devem demorar para dar início às suas campanhas. E ainda não há planos para que a imunização comece na África subsaariana e na Oceania. A Organização Mundial da Saúde concedeu hoje sua primeira aprovação emergencial para a vacina produzida em parceria pelos laboratórios Pfizer e BioNTech. A validação feita pelo órgão permite que a Unicef, o Fundo das Nações para as Crianças, possa fazer a distribuição entre os países mais necessitados. Além de facilitar a aprovação interna nos que ainda não o fizeram. Na França, valerá, a partir de sábado, o toque de recolher estendido em duas horas. Os franceses não poderão mais ficar nas ruas a partir das seis da tarde e não mais às oito da noite, como antes. Quinze regiões do país foram afetadas. A capital Paris está fora. Segundo o governo, a medida está funcionando, já que evita interações sociais. Porém, festas clandestinas continuam acontecendo. A polícia entrou em confronto com uma multidão que participava de uma comemoração de Ano Novo ilegal na região de Rennes. Segundo autoridades locais, duas mil e quinhentas pessoas se aglomeraram e não usaram máscara. Um inquérito foi aberto para investigar o caso e responsabilizar os organizadores do evento. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin fez seu tradicional discurso de Ano Novo. Ele pediu para que a população se una contra a pandemia da covid-19 e prestou uma homenagem aos trabalhadores do setor de saúde. Pela primeira vez, ele adotou um tom mais preocupante e disse que a doença não acabou e que todos devem se unir para não recuar diante das dificuldades. Mais de 3 milhões de russos foram infectados no país, mas segundo a imprensa local, mesmo com a vacina Sputnik V, apenas 50 mil pessoas teriam sido imunizadas na capital Moscou, a mais atingida pelo vírus. E as Filipinas vão proibir voos vindos de 19 países, incluindo o dos Estados Unidos, a partir de domingo. O governo teme a nova variação do vírus, 70% mais contagioso que o primeiro. Para os viajantes que chegarem ao país antes do início da medida, a quarentena de 15 dias será obrigatória. As Filipinas apresentam mais de 475 mil casos e 9.200 mortes causadas pela covid-19. E os Estados Unidos ultrapassaram nesta sexta os 20 milhões de casos do novo coronavírus. Os dados foram divulgados pela Universidade Johns Hopkins, que faz o acompanhamento em tempo real dos números. O país é o mais afetado do mundo, com 346.408 mortes. E no Vaticano, o Papa Francisco realizou neste primeiro dia do ano a oração de Ângelos na Biblioteca do Palácio Apostólico. Foi a primeira aparição pública do pontífice após o cancelamento de duas festividades de Ano Novo por causa de dores crônicas. Dores na perna direita decorrentes da inflamação do nervo ciático fizeram o Papa Francisco, de 84 anos, cancelar ontem a celebração de duas missas de Ano Novo. Foi a primeira vez que isso aconteceu durante seu pontificado. Mas hoje, além da oração do Ângelos, o pontífice pediu em discurso pela paz mundial. Tradicionalmente, a benção do primeiro dia do ano é feita da janela com vista para a Praça de São Pedro. Mas, para evitar aglomerações, o cenário deste ano foi a biblioteca. Segundo o Papa, a vida hoje é governada pelas inimizades e destruição, e que a paz precisa estar sempre em nossas vidas. Não apenas na ausência da guerra, mas na realização pessoal e na partilha fraterna. Ele também disse que a paz é necessária no combate à pandemia, pois devemos nos interessar pelos problemas dos outros e compartilhar suas preocupações. Para Francisco, a paz não é possível se houver a violência, a maldade e o egoísmo. O polêmico acordo do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, teve início na prática neste primeiro dia de 2021. A partir desta sexta-feira, não existe mais o trânsito livre de pessoas e comércio entre o Reino Unido e os demais países que compõem a União Europeia. Apesar de escolher sair do bloco por meio de um referendo popular em 2016, o Reino Unido vai pagar caro pela decisão. Só em burocracias, os britânicos gastarão 7 bilhões de libras ao ano. Pessoas que trabalhavam ou moravam em países diferentes agora enfrentarão mais tempo e terão mais gastos para cruzar as fronteiras por mar, ar ou terra. Presume-se, inclusive, que muita mão de obra estrangeira deva deixar o Reino Unido. Sem contar os controles nas fronteiras, que devem dificultar o transporte rápido de bens de consumo. Em uma pesquisa recente, 51% da população britânica se arrepende e lamenta o resultado do referendo que tirou o país do bloco econômico europeu. E veja a seguir, na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, a tecnologia e segurança de dados da internet e a chegada do 5G no Brasil. A gente volta já. Neste domingo, confira as polêmicas e os melhores momentos do Mesa Redonda em 2020. Tem as passagens de Muricy e Vanderlei Luxemburgo no famoso paredão. E ainda, as entrevistas e matérias especiais que marcaram o ano. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Mesa Redonda, neste domingo, 10 da noite. A gente vai acreditar que tudo vai melhorar. Ver o copo sempre meio cheio. Perseverança. É importante pra gente não desistir, sabe? Um passo de cada vez. Seguir em frente. Não se deixar bater. O que eu desejo para o ano novo, saúde, saúde, saúde. Dar abraços, muitos abraços. Que a gente dê muita risada. Paz. Paz. Que a gente tenha paz. Eu desejo mais amor no coração. Que a gente sinta gratidão, sabe? Por estar aqui. Desejo fé. Muita fé. Que a gente continue a ter esperança. Sempre. Atitude positiva na pandemia. Faça passeios culturais sem sair de casa. Visite grandes museus como o Louvre. De graça na internet. Que tal ter a programação da TV Gazeta na palma da sua mão? É fácil. É rápido. É grátis. Entre na loja de aplicativos do seu celular. Digite TV Gazeta. TV Gazeta. E baixe o nosso aplicativo. Pronto. Agora você pode ver e rever todos os nossos programas. Conteúdos exclusivos. E mais de 5 mil receitas. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Aproveite. Divirta-se. Gazeta. Você por perto no aplicativo. Tudo certo. O que é estilo pra você? Para Rami Moscovic, estilo é um papo inteligente. Entrevistas descontraídas. Informação relevante. Pensou em estilo? Pensou em estilo Rami. Todo domingo, 11 da noite. Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre tecnologia e segurança de dados. A regulamentação digital no Brasil e no exterior. O uso e proteção de dados. E também a chegada do 5G. Eu converso com Maurício Tanner, que é advogado especialista em direito digital. E sócio da Tamaia Advocacia. Então, Maurício, boa noite. Boa noite, Denise. Um ótimo ano pra você, pra todo mundo que está nos acompanhando. Vamos conversar com um tema tão relevante. É, já começamos a falando aí no ano novo, de novos desafios tecnológicos. Mas eu acho importante a gente lembrar que 2020 foi um ano em que, obrigatoriamente, nós tivemos que pular aí algumas etapas em avanço tecnológico, home office. Nós tivemos ensino à distância, adoção de novas metodologias. Mas foi um ano marcado também por muita atuação de hackers e organismos aqui no Brasil, do governo, até nas eleições, tentarem interferir, também no exterior. E eu queria saber como é que o senhor vê esse processo. Porque mais do que uma legislação específica, é uma atuação criminosa mesmo, não é? Não, sem dúvida alguma, Denise. Boa pergunta. 2020 foi um ano de desafio pra todos nós. Em 2020, quem acompanhava os avanços da tecnologia já esperava que a gente teria esses movimentos. Muitas empresas já aplicando com o office. Mas 2020 veio aí, por conta da Covid, empurrando a goela baixa ali pra quem tinha, efetivamente, alguma resistência, pra quem tinha ainda algum plano a médio e longo prazo, né? E com isso vem todos esses desafios. E eram muitas coisas boas, né? Os colegas advogados que devem estar me acompanhando devem lembrar o quanto o Poder Judiciário evoluiu, o quanto as pessoas passaram a ter mais informação, passaram a ter mais acesso, o quanto reuniões remotas economizaram recursos, economizaram tempo de deslocamento, sem dúvida alguma. Mas, claro, quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre fala ali da possibilidade que ela cria, mas também dos desafios. E a gente viu, sem sombra de dúvidas, um crescimento muito grande no risco. Quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que ter uma preocupação muito clara em relação à segurança da informação. Basta imaginar, se você tem ali uma empresa pequena, de médio e forte, sem falar de gigantes, né? Você tem ali 40, 50 funcionários, também hoje por dia, todo mundo teve que ir para casa, estruturas de informação, onde você tinha uma área concentrada de segurança. De repente, você tem ali uma série de possibilidades de entrada. E, claro, as pessoas mal-intencionadas, os criminosos, também estão em casa, evoluindo e atuando dessa forma. Agora, então, Maurício, nós tivemos até vírus de resgate, aquele roubo de dados, para se exigir depois o resgate, tivemos toda uma estratégia montada pelos criminosos para acessar. Se detectou, por exemplo, que no caso das eleições aqui no Brasil, o hacker atuava em Portugal, não é? É, essa é uma prática cada vez mais comum, né? Diante do valor que as informações passaram a ter, tanto os dados pessoais, os valores que as empresas têm, inclusive valores associados ao próprio regime democrático que a gente tem hoje, o fato é que isso ganha uma importância, isso ganha uma consistência. E essa prática de roubo de dados, ou sequestro de dados, mediante pedido de resgate, que a gente conhece como handsom, é uma prática cada vez comum. Muito provavelmente, cada um ali, das pessoas que não estão ouvindo, devem ouvir, devem conhecer alguém que já se surpreendeu em chegar na empresa, ou conhece alguém que chegou na empresa, e tinha lá uma mensagem, um e-mail, dizendo que, olha, a gente sequestrou seus dados, normalmente uma mensagem em inglês, sequestrou seus dados, significa que eles criptografaram a base de dados da empresa, a base de dados do tribunal, ou fizeram, tentaram fazer isso de alguma forma, impedindo o acesso às informações. Imagina o quanto é comprometido para uma empresa, ou mesmo o tribunal, que tem a acompanhar o regime de eleição, o quanto isso é comprometido, e o quanto isso gera um risco, porque a empresa absolutamente para. Então, isso traz muita importância sobre o quanto você tem que proteger, blindar a sua empresa de possibilidades de acesso ou de tentativas, e também do aperfeiçoamento dos mecanismos de investigação, sobretudo das estruturas policiais. Você falou do exemplo que teve o acesso de Portugal, o acesso de Portugal ainda é um acesso considerável, muito próximo, algo mais fácil de se investigar. Muitas vezes, com as redes especializadas, com acesso mediante IPs controversas, anonimizados, Leste Europeu, Oriente Médio, enfim, Norte da África, áreas que a gente abre, absolutamente muito difícil de você identificar quem é. Por isso, as medidas preventivas de blindar os sistemas, blindar as empresas e educar os colaboradores é absolutamente fundamental para evitar esse risco. É, talvez a vulnerabilidade tenha vindo até dessa rapidez de adoção de novos processos, de abertura de dados, de utilização dessas informações. É o que eu falava da mudança de etapas e não se cuidou muito da proteção, não é? Sem sombra de dúvida, Zenezi. Segurança da informação é cultura. Então, você tem que mudar paulatinamente no dia a dia da sua empresa, no dia a dia do agon público, no dia a dia da sua própria casa, junto da sua família, essa mudança de cultura. É um passo a passo. Então, a partir do momento que se rompe etapas, enfim, não há o treinamento, ou que você já teve há muito tempo, enfim, há uma queda de maturidade, há um risco maior. E, claro, a necessidade falou mais alto, todo mundo esteve aqui para cá, todo mundo esteve para se adaptar para conseguir fazer os negócios, bem ou mal, seguirem girando. E, assim, a gente teve aí uma janela de oportunidade muito grande para quem quiser se aproveitar de uma forma não adequada. Agora, nós estamos falando de um tipo de crime, mas tem um outro, e aí temos uma legislação específica, que é a utilização dos dados, que muitas vezes a pessoa fornece, o consumidor, junto ao estabelecimento comercial, e depois tem o uso indevido desses dados. E essa é uma preocupação hoje que se tem em todo o mundo, não é? Sem sombra de dúvidas, Denise. Falando em regulação de 2020, 2020, além dessa questão da segurança da informação, que eu só parabenizo a Gazeta pela pergunta, veja, foi um grande tema em 2020 a lei geral de proteção de dados pessoais, que é em previsigência durante o ano de 2020. Ela muda também uma posição cultural. Então, as empresas já utilizavam os dados pessoais dos seus clientes, dos seus consumidores, agora tem uma regulamentação específica que as empresas precisam seguir. E passa por buscar autorizações para poder ter o tratamento, etc. Não é para as empresas ficarem absolutamente assustadas, é para as empresas entenderem que agora existe uma regulação, existe uma segurança jurídica. E do ponto de vista dos clientes e dos consumidores, eu acho que acende um alerta para que todos saibam que os dados pessoais são efetivamente um ativo muito importante. Eles estão, eventualmente, comercializados, compartilhados com terceiros e podem receber algum tratamento inadequado. Então, 2020 é um ano muito emblemático do ponto de vista da privacidade, do ponto de vista da proteção de dados pessoais também. Agora, a gente percebe quando acessa determinados sites, mesmo buscando informações ou para compra mesmo, que tem lá uma autorização para você dar um ok ou não. A maior parte das pessoas não lê isso. independentemente dela ler, qual a segurança, qual a proteção que se tem do uso pessoal dos dados? É, esse é um desafio muito grande, né? A gente tem aí um desafio desde sempre da leitura dos termos de uso, né? Certa vez, um europeu fez uma brincadeira, colocou um termo de uso e lá no meio colocou uma cláusula que para quem lê se ganharia um prêmio. E absolutamente uma pessoa leu desde tanto que aceitaram. Então, o aceitar os termos de uso é um desafio. É um desafio para a empresa, porque a empresa tem que deixar isso muito claro e tem que deixar isso de uma forma fácil para o consumidor. O consumidor, o cliente, está ali navegando no site, a velocidade da internet, ela é logicamente contrária a aceites, a concordâncias. Então, é natural, tem aquelas políticas de cookies que apareceram nesse monitoramento do nosso terceiro site, que é esse termo de uso, a gente tem os aceites. O grande desafio que a gente acaba recomendando é que tantos clientes leiam, na medida do possível, passem a se educar em relação a isso, valorizem as empresas que tenham a privacidade como padrão, tem a privacidade e a proteção de dados como algo relevante. E as empresas, é o desafio de encontrar o equilíbrio entre termos de uso que sejam complexos, mas que sejam fáceis, que sejam palatáveis para o cliente que está a unir. A segurança que a gente tem é que as empresas, sim, têm buscado se adequar, as empresas têm, é uma preocupação, isso tem acontecido, então os clientes podem ficar muito atentos a isso, mas também tranquilos de que a lei geral de proteção de dados foi muito amadurecida e essa questão de proteção de dados tem sido cada vez mais uma preocupação das empresas. Eu estava falando da pesquisa, quando você faz o acesso através das redes sociais, de internet, você às vezes quer se livrar daquele aviso lá, você fala ok e pronto. Agora, tem a questão do uso dos dados também, fora das redes sociais, fora da internet, quando você vai, por exemplo, fazer uma compra. Você compra um imóvel, desde você comprar uma coisa simples para casa, numa loja e a loja pede os seus dados. E a comercialização daqueles dados também é proibida, não é? Sim, a princípio, sim, a comercialização ou qualquer compartilhamento dessas informações, a princípio, ela não é permitida. O que a empresa, ela pode comercializar, só tem que buscar o que a gente chama de uma base legal, uma autorização legal para poder fazer essa comercialização. Basta ela buscar o consentimento do cliente, explicar para ele por que ela vai fazer aquilo e, eventualmente, se ela for fazer uma comercialização, buscar esse aceite. Para o cliente, cada vez mais a sociedade brasileira está ficando acostumada com isso, gerando até aquele incômodo, que é muito o que você está falando, inclusive, da que a gente vê, a gente chama de publicidade direcionada. Então, você vai lá, procura um tênis, procura um microfone, procura qualquer coisa durante a pandemia e, depois, você fica dois, três meses vendo aquele produto repetindo ali na sua tela. Tudo isso porque há o compartilhamento das informações. Então, o mais importante é a empresa buscar uma relação de confiança com o consumidor, com o cliente, e o cliente está atento que isso acontece. E aí, o mercado vai quase se regulando sozinho, porque os clientes, a partir do momento que eles vão aprendendo, eles vão buscando para as empresas que não fazem esse tipo de comércio. Agora, Tô Maurício, que diferença que o 5G poderá fazer a partir agora de 2021, no dia a dia, no cotidiano, em tudo isso que nós estamos conversando? Ah, o 5G, a gente está todo mundo absolutamente ansioso, né? Até porque agora, com cada vez mais a utilização da tecnologia da informação, a gente precisa que esses procedimentos técnicos tenham qualidade. Quando a gente fala de 5G, a gente fala em qualidade. Para vocês terem uma ideia, a gente fala em uma projeção de quase 20 vezes mais velocidade do que o 4G hoje, que já é rápido. Quem viveu ali a época do 3G, ou mesmo antes, aquela conexão quase incipiente, sabe do que a gente está falando. Então, o 5G é muito veloz. A gente ainda tem um processo de leilão. A gente deve ter, em 2021, a pandemia atrasou um pouco as coisas. O leilão da Anatel para as empresas para poder operacionar o 5G. O que eu acho que a gente pode esperar é velocidade e qualidade de serviço. No começo, há uma tendência dele ser mais caro, justamente porque é um serviço melhor, mas a partir do momento que ele daqui a pouco, ele vai ser democratizado, assim como a gente viu, com o 3G e o 4G. Vai ter uma revolução muito importante. Ele vem para agregar e aí a gente vai ter internet das coisas, a gente vai ter inteligência artificial, tudo isso que uma internet muito melhor produzir. Todos os dispositivos nossos com o 5G, vai ter uma captação de dados ali enorme, trabalhando absolutamente tudo conectado. Sem trilha, sem trilha. As perspectivas são as melhores do que. Agora, Toma, isso há motivos para toda essa preocupação, essa discussão política em torno do 5G, a proximidade da China, riscos de roubo de dados e outros crimes? Olha, quando a gente fala de utilização de qualquer tecnologia e utilizar o 5G, é o uso de uma tecnologia. Isso vai ser feito por empresas. O grande desafio do uso dessas tecnologias é entender o quanto ele vai ser transparente e o quanto ele vai ser seguro. É claro que no momento em que se tem dúvidas sobre o quanto aquela tecnologia vai ser transparente, o quanto ela vai ser boa, você gera um espaço de não conhecimento, de não informação. No momento em que você tem de não informação, aí você gera um espaço, inclusive, para aproveitamento, direcionamento político, ideológico de qualquer que esteja o lado. O que eu posso dizer a esse respeito é que as empresas que têm proporcionado a venda ou a tecnologia são empresas que têm um interesse muito grande no lucro, um interesse muito grande que essa atividade esteja implementada e que ela tenha segurança para fazer isso. Então, eu acho que seria um pouco leviano a gente acreditar que seria o principal objetivo, o roubo, o compartilhamento inadequado de informações. Agora, claro, toda vez que você depende de uma empresa, de um outro país, para realizar um serviço, e naquele serviço você tem o tráfego de informações sensíveis, de segurança nacional, etc., é claro que você vai ter ali um problema de Estado a ser pensado, sem dúvida alguma. É, se discute muito a China, mas nós já tivemos problemas com os Estados Unidos também, inclusive em relação à segurança nacional, acesso a informações sigilosas, né? Sim, sim, essa é uma preocupação, é uma preocupação que independe de bandeira, depende de quem vai ter aquela tecnologia e quem vai implementar aquela tecnologia. A gente já teve episódios dos Estados Unidos, a gente já teve discussões relacionadas em relação à China, a gente já teve discussões de ataques relacionadas ao próprio Oriente Médio, etc., quem deter aquela tecnologia vai ter ali a chave do fofre sobre o que acontece em relação a ela. A questão é como que a gente vai organizar isso para que seja o transparente possível, ou pelo menos entre os agentes envolvidos, para ter o máximo de segurança possível e evitar que discussões ideológicas ou inseguranças infundadas sirvam eventualmente para barrar o desenvolvimento tecnológico. Eu acho, para fechar esse assunto assim, a tecnologia é importante, tem de pensar no desenvolvimento técnico, tem de ter uma preocupação do uso dessas informações, mas também precisa ter o bom senso de acompanhar e ter a tranquilidade de que é possível resolver essas questões transparentes, sob pena de você isolar os países aí no movimento e, claro, um país que não tenha 5G daqui 5, 10 anos, vai ser um país completamente atrasado no cenário global. Inclusive facilita a indústria 4.0, uma série de inovações que nós precisamos para desenvolver a economia brasileira. Então é tomar precaução mesmo, tomar muito cuidado, né? É, Denise, não tem jeito, assim, assim como a gente tem que tomar preocupação em relação, por exemplo, ao PIX, saber qual é a chave cadastrada, não fornecer os dados, etc., a tecnologia da 5G também é da mesma forma. Todo o uso da tecnologia, ele é bem-vindo. Se você tem uma tecnologia no seu carro, que você tem ali o cambiamento automático e você precisa saber como manusear aquilo, é uma tecnologia que você precisa saber manusear, mas você não vai deixar de ter um carro automático, pensar num carro automático, porque ela é mais difícil. Não, a gente tem que absorvê-la, aprender com ela e aplicá-la no nosso dia a dia. A gente não pode nunca barrar o avanço tecnológico com medo da insegurança, ele é inerente a tudo que acontece. Eu ouvi aqui Maurício Tamer, que é advogado especialista em Direito Digital e também sócio da Tamaia Advocacia. Então, Maurício, muito obrigada, uma boa noite, feliz 2021. Imagina, muito obrigado. Eu te agradeço a sua exposição. A gente tem aí um 2021 mais promissor, com repete de realizações e mais fácil condução para 2020, que será com certeza. Perfeito. E um feliz 2021 a todos. Você. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever o nosso conteúdo, incluindo a série O Que Nos Resta, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com.br Jornal da Gazeta. Nós voltaremos na segunda-feira, às 19h. Um ótimo fim de semana para você. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá. Boa noite.